João Solução é o cara, ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar João Solução é o cara, ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar João Solução é pedreiro, padrão, financeiro, encanador Mecânico, eletricista, azulejista e soldador Aplicador de textura, adesivo e sublime e batimento Mas ainda realiza teu sonho fazendo sucesso como um pacoteiro João Solução é o cara, ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar João Solução é o cara, ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar Se mudar pra ele é sagrado, ele tira o dia para descansar Na terceira ele liga e desmarca, dizendo que tá com baita mal-estar Já conta na quinta, na sexta ele entra uma e sai as três Mas com a sua alegria, o fim de semana já bate na ponta outra vez Ô João, Solução é o cara, ele pode te ajudar É ruim, ruim é ter que trabalhar Ô João, ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar Tchau Amém.